Boa, essa é boa. Vai lá! Lá no morão esquerdo da porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha verdadeira É um versinho que eu nele escrevi Você eu sei passar esparrando nele E a porteira bate pra avisar Você não lembra que sinal é aquele E nem sequer se lembra de olhar Aô, saudade! Lá no fundo do baú Aqui tão longe pego na viola E os meus versos começo a cantar Uma saudade e a dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você talvez não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer às vezes tenho vontade Essa vontade o meu peito feriu No dia que doer seu coração No dia que doer seu coração De uma saudade que eu tanto senti Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Você chorando passa no morão E lê os versos que eu nele escrevi Alô, almoçada! Alô, meu amigo!